Olá, meu nome é André Albuquerque, professor de Direito Administrativo e recebi com muito prazer e muita honra o convite para participar do projeto Por Um Minuto. Trago a baila a Lei 13.979.2020, lei que introduziu no nosso ordenamento jurídico as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Quero destacar o artigo 2º desta lei. Este dispositivo tratou de estabelecer o conceito de isolamento, quarentena e as medidas sanitárias a serem adotadas pelas autoridades públicas. Quero destacar também o artigo 3º, inciso 6, da referida lei. Esse dispositivo tratou de estabelecer que a Anvisa será competente para fins de impor restrições ao acesso e à saída do território nacional e, ainda assim, no tocante à locomoção interestadual e intermunicipal. Para concluir, quero destacar que este mesmo artigo 3º, parágrafo 8º, determinou que o poder público e as autoridades resguardassem a prestação de serviços públicos e, ainda assim, as atividades tidas como essenciais. E, ainda assim, as atividadesmate trước de agrav告訴os the handbook six, Obrigado.